Muita gente me pergunta quais são os suplementos que eu uso, né? Então, assim, antes de tudo, toda a minha suplementação vem da minha alimentação. Eu tenho uma alimentação muito rica, como bastante carne, alguns legumes, verduras. Então, assim, com uma alimentação completa, principalmente o calo de ossos também, não tenho necessidade de nenhum tipo de suplementação. Mas eu tomo, sim, duas coisas que eu queria mostrar pra vocês. O primeiro deles é o magnésio de malato. O magnésio é um mineral que tá muito em falta no nosso solo. Ele é bastante abundante nas verduras, nas folhas. Mas o que acontece comigo? Eu tenho uma sensibilidade muito grande às fibras. O meu intestino, ele constipa. Quanto mais salada eu como, menos o meu intestino funciona. Isso é uma individualidade minha, mas que eu percebo que tem muita gente que tem esse problema também. A maioria das pessoas acaba respondendo bem às fibras. Eu não respondo. E aí, o que que tá acontecendo? O solo tá muito... Pobre magnésio. Então, eu suplemento o magnésio de malato. Antes eu tomava um desse aqui, que tem 300mg de magnésio, mas agora eu tô tomando dois. Depois da entrevista que eu fiz com o Dr. Vitor Azini, ele falou pra eu dobrar a minha quantidade de magnésio. Vamos lá. E também tomo a coenzima Q10. Coenzima Q10 é uma enzima que acaba dando mais energia e depois dos 40, acho que tá me ajudando. E é só isso que eu tomo. Não tomo mais nada. Tenho aqui meu negocinho que eu organizo. Hoje aqui é uma quinta-feira e eu já tomei na segunda, terça, quarta, quinta. E é só isso que eu suplemento. Nada mais. O resto vem da comida. Muito mais alimento do que suplemento.